Já fui tanto humilhado, fui tão massacrado, com Jesus vou vencer. Tantas lágrimas chorei, de tantos sofrer eu cansei, com Deus vou vencer. Confiei em quem não devia, até senti alegria, mas fui enganado, o mal logo aparece. A gente se entristece, mas Deus está do nosso lado. Quem me machucou, vai se machucar. Quem me humilhou, também vai chorar. Quem me machucou, vai se machucar. Quem me humilhou, também vai chorar. Aquele que planta o mal, o mal vai receber. Aquele que planta o bem, o bem vai receber. Quem dá amor, amor vai receber. Quem pratica o mal, este mal vai colher. A Bíblia diz que os humilhados, serão exaltados. A palavra de Deus, ela fala o seguinte. Eu darei o melhor para ti. Então você, meu irmão, você tem que acreditar. Antes que você peça alguma coisa, o seu pai que está no céu, tudo vê, ele já sabe do que você necessita, do que você está necessitando. Claro que nós somos pecadores, nós temos nossos defeitos. Nós oramos e pedimos perdão. Mas aquele que pratica o mal, não se ajoelha, não tem intimidade com Deus, não pede perdão a Deus. E Deus não vai ser clemente com ele. O Senhor Deus é justo. Aquele que se humilha é exaltado. E quem machuca, quem maltrata, quem se exalta, esse vai ser humilhado. Então essa música, eu estou fazendo ela no dia de Tiradentes. Ele que foi tão humilhado. Está certo? Eu estou sendo humilhado também pela ASCAP dos Estados Unidos. Estou sendo humilhado pela BMG, a gravadora, dizendo que uma das músicas minhas lá é cover da ASCAP e é cover da BMG. Mas o Senhor Deus, ele vai dar e mostrar a verdade a essas pessoas. Essa canção eu fiz hoje, Normando Gonçalves. Daqui a pouco vão dizer que é da BMG, que eu estou sendo o povo dessa música. Quer ver? Das CAP dos Estados Unidos. Já fui tanto humilhado Fui tão massacrado Com Jesus vou vencer Tantas lágrimas, chorei De tanto sofrer, eu sofrei Eu errei aqui, aí começa lá Já fui tanto humilhado Eu fui tão massacrado Com Jesus vou vencer Tantas lágrimas, chorei De tanto sofrer, eu cansei Mas com Deus vou vencer Confiei em quem não devia Até senti alegria Mas fui enganado O mal logo aparece A gente se entristece Mas Deus está do nosso lado Quem me machucou Vai se machucar Vai se machucar Quem me humilhou Quem me humilhou Também vai chorar Também vai chorar Aquele que planta o mal O mal vai receber Aquele que planta o mal O mal vai receber Aquele que planta o bem O bem vai receber Aquele que planta o bem O bem vai receber Quem dá amor Quem dá amor Amor vai receber Amor vai receber Quem pratica o mal Quem pratica o mal Este mal vai colher Este mal vai colher Quem dá amor Amor vai receber Quem dá amor Amor vai receber Amor vai receber Amor vai receber Quem pratica o mal Quem pratica o mal Este mal vai colher Este mal vai colher Este mal vai colher Parece que 50 mil reais Ao irmão Quando foi cobrar Este irmão Que pediu emprestado Diz Você é um desgraçado Miserável Somos irmãos de sangue Você é rico Eu lhe pedi Emprestado 50 mil reais Você é um miserável Vem me cobrar Vai se lascar Essas coisas E teve mais coisas Que eu não posso dizer Sabe o que aconteceu? Puxou uma arma E matou o irmão Que tinha emprestado Dinheiro Às vezes Você empresta Um dinheiro A uma pessoa Do seu sangue E ainda é morto Ou morta Por esse parente De sangue Então ninguém deve Confiar em ninguém não A palavra de Deus Diz O teu amigo hoje É o teu inimigo amanhã Essa é a palavra De Deus O teu amigo hoje É teu inimigo amanhã E a palavra de Deus Diz também Ó Orai Não é? Orai Orai ao Senhor Para que ele te livre De todo o mal A pessoa vem Pedir o dinheiro De prestado a você Diz Amigo Eu não posso emprestar Meu parente Eu não posso emprestar Eu não tenho Se você emprestar Você perde um parente Capaz De ele te matar Quando você for Pedir o dinheiro de volta Aí você canta Depois Confiei em quem não devia Até senti alegria Mas fui enganado O mal logo aparece A gente se entristece A gente se entristece Mas Deus está do nosso lado Quem me machucou Vai se machucar Quem me machucou Também vai chorar Quem dá amor Amor vai receber Quem pratica o mal Este mal vai colher Com Deus vou vencer Com Jesus vou vencer Com Deus vou vencer Então meu amado, o nome desse vídeo é Quem planta colhe Então um abraço a todos vocês, que Deus abençoe, Deus abençoe a tua vida Deus te proteja e derrame bênçãos sem medidas na tua vida Deus te livre de todo mal, por favor meu irmão Se inscreve no meu canal aí, faz tudo na casa com cá Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa canção E Deus te ilumine hoje, amanhã e sempre Amém? Amém e graças a Deus